Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos a apreciar três projetos de lei sobre o mesmo tema, transporte na urgente doentes. Três projetos de lei que, no essencial, apontam para a revogação parcial ou total do artigo 5º do Decreto-Lei nº 113, de 2011, de 29 de novembro. Releve-se que o atual Governo, no seu Programa para a Saúde, assumiu também, como prioridade, a redução das desigualdades entre cidadãos no acesso à saúde, designadamente e em particular, repondo o direito ao transporte na urgente doentes. A concretização deste prioritário objetivo tem, aliás, vindo a apresentar, vindo a assentar, num processo gradual, progressivo e sustentável. Um processo corporizado na aprovação e implementação de medidas que têm, como pano de fundo, como não poderia deixar de ser, a diferenciação positiva das pessoas de pessoas mais vulneráveis. De facto, as portarias mais recentes da responsabilidade do atual Governo, concretamente as nº 83 e nº 275, de 2016, bem como o despacho nº 4, de 1703, de 2018, são exemplos bem ilustrativos do efetivo alargamento e reposição do direito ao transporte na urgente doentes. Com o efeito da sua aplicação resultou uma evidente melhoria na resposta do Serviço Nacional de Saúde, traduzida numa significativa e justa maior abrangência social na isenção do pagamento do transporte na urgente doentes. Sras. e Srs. Deputados, não obstante este positivo quadro evolutivo, temos consciência, há estudos recentes que o referem, que ainda assim subsistem em considerável número exemplos de casos de não realização de consultas e ou de tratamentos, quer hospitalares, quer na rede de cuidados primários, também por motivos de insuficiência económica. Esta realidade factual torna claro que a continuidade do processo em curso só pode constituir um imperativo social. Parafraseando alguém, o caminho faz-se caminhando. Acrescentamos nós, com sensibilidade social, com responsabilidade social e também com rigor técnico na avaliação prévia de impactos, condição esta absolutamente imprescindível à sustentabilidade deste processo em que estamos e continuaremos convictamente empenhados. Disso.